Madrugadas Ouve a minha voz Tão pequeno Não entendia A quem você orava, quem buscava Ouve a minha voz O tempo foi passando e eu crescendo Pouco a pouco assim fui percebendo E a quem você buscava as madrugadas Hoje é o Deus que estou servindo Hoje seus cabelos estão brancos Esperando ele voltar Mas não deixa um só minuto Deste Deus buscar Minha mãe querida Nas madrugadas te via orando Buscando, pedindo Adeus e implorando Que onde estivesse Olhasse e cuidasse de mim A sua voz ecoava na noite Cruzava a madrugada até chegar o dia Por muitas vezes o sol arraiava e lá estava ela Eu era pequeno, eu não entendia Agora me lembro e conheço bem O Deus que mamãe madrugada buscava Hoje está aqui Hoje seus cabelos estão brancos Esperando ele voltar Mas não deixa um só minuto Deste Deus que não deixa um só minuto Minha mãe querida Nas madrugadas te via orando Buscando, pedindo Adeus e implorando Que onde estivesse Se olhasse e cuidasse Se olhasse e cuidasse de mim A sua voz ecoava na noite Cruzava a madrugada até chegar o dia Por muitas vezes o sol arraiava e lá estava ela Eu era pequeno, eu não entendia Agora me lembro e conheço bem O Deus que mamãe madrugada buscava Hoje está aqui Outro